Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. E bem, no vídeo de hoje a gente vai aprender frases importantes que você precisa saber em inglês quando você chegar no aeroporto. E se você não me conhece, meu nome é Luiz Fernando e todas as semanas nós temos vídeos novos aqui com três objetivos principais. Te ajudar a entender melhor o inglês falado, te ajudar a absorver mais vocabulário e também não ficar por fora das piadas e nem das expressões que os americanos usam. Se você já gostou da ideia, então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum dos vídeos que a gente traz. Ah, e se você depois desse vídeo já pode dar uma olhada nos outros vídeos que tem aqui, eu tenho certeza que vão te ajudar a finalmente aprender inglês este ano. Mas, sem mais enrolações, vamos logo começar a aprender cinco frases que você precisa saber no aeroporto. Ah, rapidinho, antes que eu me esqueça, no final do vídeo eu vou te ensinar a responder as perguntas, mas antes eu só vou focar nas próprias perguntas que são feitas ali, nas frases que você precisa saber e como reproduzir o som, né? Como pronunciar essas frases. Depois que você pegar tudo isso, aí a gente te ensina a responder. Então, no final do vídeo, a gente... O Lucas tá colocando aqui aonde mais ou menos que ficou o tempo que ficou as respostas, onde você treina as respostas. Caso você só queira saber as respostas, então corre lá pro final. Mas eu te aconselho a saber a pronúncia também, beleza? E quais são as perguntas e frases que você tem que saber. Então, é isso aí. E bora logo pro vídeo, hein? Então, vamos começar logo com uma das primeiras frases que são perguntadas pra gente quando a gente tá fazendo o check-in. A checagem, o check, pra gente poder ir in the plane, pra gente poder entrar no avião, beleza? Então, bora lá. O Lucas vai tocar pra gente aqui três vezes a primeira frase. Então, se liga. E aí? Depois de escutar essas frases, você acha que a pessoa tá dizendo ali Qual dessas duas opções você acha que as pessoas que foi perguntado no vídeo? Tá, e antes que você pergunte, ah, por que você tá me perguntando isso? Eu sei que você vai explicar, calma, eu vou te explicar o que isso significa. Mas eu coloco geralmente essa pergunta antes pra você começar a treinar o seu ouvido, beleza? Então, Lucas, vamos lá. Coloca mais uma vez pro pessoal escolher entre essas duas opções. Maravilha. Essa pergunta aqui, Can I have your passport? Vai ser usada quando eles quiserem ver o seu passaporte. Vai ser logo no primeiro momento ali. Você tá fazendo check-in, Uma das primeiras perguntas que vão fazer pra conferir realmente se podem passar a passagem pra você é Can I have your passport? É claro, Can I see your passport? Também é aceitável. E talvez você também escute. Mas nessas frases do vídeo foi Can I have? Mas talvez você esteja se perguntando Como é que se pronuncia toda essa frase? Então, vamos lá. Repete junto comigo pra você já praticar, hein? Isso aqui é um vídeo pra você realmente aprender. Então, vamos lá. Então, essas são as palavras individualmente. Lucas, toca de novo falando elas individualmente, por favor. Can I have your passport? Please. Agora que você já viu elas individualmente aí devagar, Eu vou falar rápido com vocês. Então, 3, 2, 1. Can I have your passport, please? Boa, você conseguiu. Agora, vamos de novo. Só que dessa vez, depois do vídeo, hein? Vou esperar você, hein? Mas além dessa frase maior, você pode simplesmente escutar alguém falando Então, é só, pode ser que apareça assim também, tá certo? E é até comum que eles não precisam ficar Posso ver o seu passaporte, por favor? Eles às vezes vão falar Seu passaporte, por favor? Eles precisam conferir. Então, agora você já sabe uma frase que você precisa saber lá no check-in. Vamos pra próxima, hein? Tudo bem, agora vocês já viram aí o vídeo tocando com a frase What is your destination? Tá certo? E essa é uma frase que pode aparecer dessa maneira. Mas eu acho que vai ser mais comum você escutar What is your final destination? Eu não encontrei nenhuma com What is your final destination ali no computador E por isso que eu coloquei uma principal Que eu queria te ajudar, né? What is your destination? É simplesmente ali uma pergunta feita pra saber pra onde que você tá indo Geralmente eles vão colocar final Porque eles querem saber qual é o seu destino final Porque às vezes você tá fazendo ali Simplesmente uma, como é que é o nome? Uma escala naquele lugar Ou então você foi pra um lugar e depois você vai em outro Então geralmente eles perguntam What is your final destination? Pra saber pra onde você vai Só pra conferir realmente se bate ali com o que você comprou na passagem também, né? Então agora vamos aprender a falar essa frase Primeira palavra é what Logo depois, is Então what is your final destination? Frase completa agora Vamos lá, tudo junto, hein? What is your final destination? Que é a pergunta feita pra saber qual é o seu destino final, beleza? Agora escuta de novo só perguntando What is your destination? E repete depois aí do vídeo Pra você já praticar E lembrando, hein? Você viu que tá aparecendo agora A legenda em inglês e de baixo Meio que uma forma abrasileirada pra facilitar pra você repetir Mas agora essa frase vai aparecer sem legenda no vídeo, hein? Bora ver Tá bom Agora você já aprendeu a segunda frase Você já viu Can I have your passport, please? E agora What is your destination? Ou What is your final destination? Vamos logo pra uma terceira frase Do you have any luggage? Do you have any luggage? Do you have any luggage, Mr. Gladstone? Do you have any luggage, Mr. Gladstone? Tá bom Vocês já viram aí nos vídeos Vocês viram até quatro vezes uma frase Mas o que vocês acham que eles estão falando aí? Vamos ver se vocês já conseguiram identificar Eles estão falando Do you have any baggage? Ou Do you have any luggage? Bom Se você marcou Do you have any luggage? Você acertou O detalhe é o seguinte Nessa frase Eles colocam luggage Mas pode ser que perguntem baggage também Eu tô usando essas duas alternativas As duas poderiam ser usadas, tá bom? Porém Ela do vídeo foi luggage Mas você pode escutar baggage E o que que essa frase quer dizer? Geralmente ele já te perguntou Já pediu seu passaporte Já perguntou Qual é o seu destino Agora Ele simplesmente quer saber Se você vai levar alguma mala Então ele precisa saber Porque aí você tem que despachar a mala, correto? E por isso que ele pergunta Do you have any luggage? Beleza? E é claro que eu vou te ensinar A falar essa frase Então repete depois de mim E vai aparecer a legenda aqui em inglês E a brasileira Então bora lá Do You Have Any Luggage? Agora tudo junto, hein? Quero ver Do you have any luggage? Viu? Não é tão difícil E é uma frase pra você entender a pergunta, né? Quando pedirem pra saber se você tem alguma mala Então agora Vamos lá Vai tocar o áudio de novo Sem legenda pra você repetir logo depois, hein? Bora lá Do you have any luggage? Do you have any luggage? Do you have any luggage, Mr. Gladstone? Do you have any luggage, Mr. Gladstone? Isso aí, hein? ela não tem nenhum vídeo porque eu não consegui encontrar com essa frase, porém eu sei que essa frase é usada porque nas minhas viagens sempre me falaram ela quando eu estava fazendo check-in, porque eu sempre tinha mala então se você tiver mala, geralmente eles vão falar Put the bag on the scale E o que é um scale? Scale é simplesmente algo usado para pesar e a maravilha é que eu consegui encontrar uma cena de The Office para colocar aqui então se liga nessa cena de The Office Então nesse momento aí eles só estavam se pesando porque ia ter o concurso de perda de peso nessa série e é muito engraçado, mas tudo bem O importante é você entender que scale é a palavra usada para quando você quer referir ao aparelho que a gente usa para ver o peso das coisas Então quando o carinha lá, carinha não, a pessoa que estiver ali no check-in pedir para você Put the bag or the bags on the scale você vai colocar a sua mala aonde? Ali onde ele aponta que é a scale, onde ele pega a medida do peso que a sua mala tem E olha só, um dos melhores memes que eu já vi foi esse gênio que está aparecendo aí na tela O cara foi colocar na scale e ele colocou um pezinho ali embaixo para levantar a mala O que torna ele muito engraçado porque assim, se a mala tivesse mais pesada do que eu permitido, os caras não iriam perceber Então eu espero que vocês tenham entendido aí Então é essa frase, vamos repetir junto comigo agora Put the bag on the scale Agora tudo junto hein Put the bag on the scale Espero que vocês tenham entendido Se você precisar, vocês podem repetir as frases, voltar 10 segundinhos aí no YouTube Para ficar repetindo para treinar É até algo bom para se fazer, tá bom? Se você realmente quer aprender inglês Então bora lá agora para a última frase que a gente vai aprender hoje E aí, agora que vocês já viram Você acha que nessa frase aí o cara está falando Have a nice fight or have a nice flight? O que você acha? Provavelmente have a nice flight, correto? Exatamente E por que que fala isso? Simplesmente para te desejar um bom voo É uma frase que você pode escutar E aí, qual que é uma resposta que você pode ter? Simplesmente, thanks Ou então, oh, that's great Ou você pode falar, have a nice day Para falar para a pessoa também ter um bom dia Então bora lá repetir junto comigo Have a nice flight Assim você está falando Have a nice flight Beleza? Agora repete aí junto ou depois do vídeo aí Para a gente ver se você realmente pegou, hein? Have a nice flight Have a nice flight Então galera, agora só para resumir tudo o que a gente viu A gente tem aqui as cinco perguntinhas A primeira é Can I have your passport, please? E qual que é a resposta para essa pergunta? Simplesmente você pode entregar o passaporte Ou falar Yes, of course Para falar que você vai entregar o passaporte E aí você já pega e entrega Na segunda pergunta que foi What is your final destination? Você pode simplesmente falar o nome da cidade Por exemplo, se você estiver indo para Londres Você pode falar London Se você estiver indo para Nova York Você pode falar New York E assim por diante Ou então você pode dar a resposta completa My final destination is E aí a cidade que você vai estar indo, né? Beleza Mas agora a terceira foi Do you have any luggage? E aí você pode responder Yes, one Yes, two Ou então sem yes or no Você pode falar I have one I have two E assim você já faz uma resposta interessante Mas logo depois a frase que eu ensinei foi Put the bag on the scale E quando a pessoa fala isso Você pode simplesmente colocar a sua mala na balança Ou então falar Yes, of course Just a minute Yes, of course Just a minute Porque aí você pode colocar a bagagem ali, tá certo? E na última foi Have a nice flight E eu já falei como é que você pode responder, né? E a maneira simples de você responder Have a nice flight É simplesmente você falar Oh, thanks Have a nice day Ou então Oh, thank you Simplesmente já seria educado Mas é isso aí Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje E para continuar praticando Simplesmente pode revisar esse vídeo Nos momentos em que eu te ensino a falar E te ensino a repetir E caso você queira simplesmente saber como responder Você pode voltar para esse finalzinho do vídeo Para revisar as respostas possíveis E também criar suas próprias respostas O que é genial Tá certo? Se você gostou Já deixa aí um like para a gente E também Comenta aqui embaixo Qual vai ser a sua final destination Seu destino final de viagem Assim que essa pandemia acabar Então comenta aí Compartilha para a gente Onde que você quer ir Beleza? E se você não é inscrito aqui no canal Já se inscreve E ativa o sininho Para não perder mais nenhum vídeo Que a gente está fazendo aqui para vocês Então é isso aí E eu te vejo No próximo vídeo Transcrição e Legendas por QTB